Olá, seja bem-vindo ao Senai Play. Neste vídeo apresentaremos os objetos de realidade aumentada do curso Plásticos, onde você aprenderá sobre ensaios de caracterização de materiais plásticos, transformação e desenvolvimento, otimização dos processos de transformação do plástico. Ensaios de caracterização de materiais plásticos, demonstração de um ensaio de tração com PVC flexível ou PSHI. Ensaios de caracterização de materiais plásticos, demonstração de um ensaio de flexão utilizando PE, BD ou PSHI. Ensaios de caracterização de materiais plásticos, demonstração de um ensaio de impacto utilizando PE, BD ou PSHI. Ensaios de caracterização de materiais plásticos, demonstração de um ensaio de dureza utilizando PVC flexível ou PSHI. Desenvolvimento dos processos de transformação do plástico, simulação do processo de moldagem por sopro. Desenvolvimento dos processos de transformação do plástico, demonstração do processo de injeção. Processos de transformação do plástico, demonstração do funcionamento e aplicação da caixa redutora. Processos de transformação do plástico, demonstração da aplicação da bobina solenoide no processo de extrusão. Processos de transformação do plástico, simulação do funcionamento de um...